Vamos passear? Oi gente! Olá! Oi Miguel! Au! Hoje é o nosso penúltimo dia, último dia, último dia aqui em São Paulo e agora a gente tá indo ver uma loja de doces, né? Diferente, assim, uma coisa... Diferente! Uma bala, né? A gente procurou no Google doces diferentes e achou o endereço. Pelo que eu vi dá pra gente ver como é que faz a bala, mas vamos ver como é que vai ser. Tchau! Tchau! E essa base é quente. Essa mesa é. Chegamos aqui no hotel. Chegamos aqui no hotel e olha quem veio visitar o Miguel! Oi! Ela também não resistiu à cama do hotel. Ela acabou de chegar e já deitou aqui na cama. Aí agora a gente vai experimentar as balinhas que a gente comprou lá. A gente comprou essa daqui, ó, que é a zeda. Tem vários sabores, ó. Tem melancia, maracujá, e aí tem essa daqui também, ó. Vários sabores. E essa balinha, olha só, dá pra ver? Ela tem as frutinhas desenhadas na bala. Olha só, laranja, cereja, ó. Eu vou colocar aqui no copinho, ó. Pra gente experimentar. E aí eu vou misturar as azedas com as docinhas. Essa daqui é muito azeda, não é, amor? É delícia! Cadê o Miguel? Essa aqui. Ó o dedo, cuidado! Nossa, que gostosa! É de frango essa, velhinha. Experimenta! Ó o Miguel dentro do guarda-roupa. Uau! Miguel! Cadê o Miguel? Achou! Oi! E essa aqui eu acho que é uva. Deixa eu ver. Uva! Uva! Boa! Essa é cereja, amor. Não, amor. Maçã, amor. Então como de maçã. Hum, massa é boa. Boa? Hum! Tem gosto do que? De maçã? Não, e abacaxi, mano. Agora eu vou pegar uma... O que é? Essa daí? Deixa eu ver. Deixa eu ver se tem outra. Ah não, ali ó. Blueberry. Hum! Não, você não pode não. Não? Blueberry, você gostou? Não, agora pego uma azeda pra ver. Toma, uma azulzinha. Experimenta. A azulzinha é de... Ó, eu tirei uma foto. É verde? É menta. O que que é? Tá muito ruim? Uau, azeda. Deixa eu pegar outra, diferente aqui. Essa aqui é do quê? Framboesa. O pé de framboesa é assim, será? Nossa, é muito gostosa de framboesa. O que foi? Qual que você pegou? Ei lá, acho que é azeda. Essa daí que você pegou azeda, é ruim? Muito. Eu adoro. É de menta, tem gosto de menta? Não, tem gosto de limão. Jabuticaba essa daqui, ó. Deixa eu experimentar. Nossa, tem gosto mesmo de jabuticaba. Experimenta jabuticaba. Nossa! Eu quero experimentar a azul, que ele falou que é de maracujá. Hum, perdi a azul, não sei o nosso. Não é tanto. Ele tá brincando. Ele tá brincando. Só um pouco. Nossa! Ai! Nossa! Nossa, é ruim. Eu adoro! Ai, que medo! Miguel brincando com as balas. É pequenininha, né, Miguel? Vamos dar uma patinha agora. Vamos escolher uma aqui. Essa daqui que tem uma bolinha. Pera aí, deixa a mamãe pegar. Hum, o que que é essa daqui? É boa? Lixia? Não tem gosto, né? Ah, essa daqui é de maracujá, bem docinha. Sabe aquela bala? Parece até house. Bem docinho, sabe? Tipo de melancia, lógico. Nossa, olha de melancia. Vou experimentar. Muito gostoso. A hora que a gente foi lá, eles estavam fazendo de melão. Nossa senhora, é um cheiro muito forte de melão. Muito gostosa de melancia. O que que foi? Tá comendo azedo ainda? Eu gosto. Agora eu vou experimentar a de banana. Olha aqui que legal. Duas bananinhas. Hum, gostoso. Olha, essa de laranja. Parece uma laranja, né? Essa aqui é qual? Manga. Nossa, de manga tem gosto de manga verde. E pra janta, o que que comemos? Saladinha? Não. Comemos rabibs hoje. Pro Miguel a gente pediu o omelete. Aí veio com essa saladinha tão linda aqui, ó. Mas o Miguel não come folhas ainda. E aí ele comeu a metade do omelete. Veio um omeletão bem grandão aqui. Aí sobrou esse daqui. Veio batata também. E hoje é a última noite nessa cama gostosa. Já estou de pijama, tomamos banho. A gente já está quase indo dormir. Eu já acordei cedinho pra editar vídeo pra vocês de novo. Eu estou com uma olheira enorme. Porque como o Miguel saiu da rotina, ele quase não está dormindo direito à noite, sabe? É lugar diferente, cama diferente, cheiro diferente, coberto diferente. Gente, o sonho de consumo de uma mãe não é ter um closet cheio de roupa, cheio de sapato, uma penteadeira cheia de maquiagem. O sonho de uma mãe é ter uma cama desse tamanho, gente. Vocês não fazem ideia. Muito grande. Gente, essa cama tem acho que dois metros. Você vai colocar o óculos da mamãe? O óculos. Coloca o óculos. Quase. Aqui, ó. Não para, filho. Papai, ajuda ele a colocar? Olha aqui pra mamãe. Uau! Que gatinho! Ai, que lindo! Quem tá com sono? Eu! Bom, gente, então é isso. A gente vai dormir agora. E amanhã eu gravo tudo pra vocês. E amanhã eu gravo tudo pra vocês.